A Lua é de emergência? A gente precisa de uma boa... Nada de hospital. Nada de hospital? Às vezes, a gente tem que ser duro pra conseguir o que quer. Eu nunca tive uma família. Eu tinha um servite. Fazia o trabalho sujo dele. Mas ele escondeu de mim o que aconteceu com a minha família. Eu te dei mais do que qualquer outro pai nesse mundo daria. O que mais você poderia querer nessa vida? Uma identidade. Perdeu seu documento de novo? Não, não é disso que eu tô falando. Eu quero o meu nome de verdade. E sim, eu perdi meu documento. Essa sua foto é antiga. Tem alguém que sabe alguma coisa sobre as pessoas nela. O Servet e o seu pai, juntos. E, obviamente, ele não te contou sobre isso. Quem é esse cara? Desculpa, eu não como esse tipo de pão. Qual é o problema desse pão? Tem glúten, não tem? E o glúten é o maior dos problemas nesse momento. É normal, todos os homens acharem que dá pra fugir dos problemas simplesmente se escondendo deles? Não fala assim, até que lá é um bom esconderijo. Temos que encontrá-lo. A todo custo. Esse cara tá escondendo alguma coisa. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Todo mundo merece uma segunda chance. Como vai fazer ele falar? Arrancando as unhas dele, por exemplo. Uma pessoa só tem dez dedos, afinal. Vem se você contar os dois pés. Não, nenhuma confissão compensa sentir o chulé alheio.